A preparação foi boa, dentro da nossa possibilidade, porque a gente ficou com muita quantidade, porque a Kelly foi para a seleção brasileira, mas já estava previsto isso. Muito boa, a expectativa, a ansiedade é muito grande. Nós estamos trabalhando os dois expedientes, a ansiedade pela estreia é muito grande. E eu tenho para mim que esse primeiro jogo, esse é o primeiro dia que vai ser talvez o mais importante para a gente. É muito decisivo, até porque se ganhar, a gente está ganhando de uma equipe que foi vice-campeão ano passado, que fez a final com o esporte, e a estreia, ninguém conhece ninguém, fica complicado de você fazer alguma análise. No mesmo dia, na mesma noite, a gente tem a possibilidade de ver os outros times jogarem, e fazer um estudo, uma análise do adversário, para que a gente possa tirar proveito em cima disso. Mas estou bastante otimista com o nosso grupo, com o grupo de qualidade, e esperamos conseguir nosso objetivo, que é a classificação. Antes de chegar lá, é difícil conseguir informação dos outros times, né? É, como você já viu, a gente já procurou aí por todo canto, é um incógnita, né? Mas também é um incógnita para eles também, né? Ninguém sabe nada do esporte, é uma equipe, grande maioria brasileira, então eles também vão ter dificuldade em saber alguma coisa nossa. Mas é isso, quem está na chuva pode se molhar, e nós estamos trabalhando com muita intensidade, para que a gente consiga a nossa classificação, que é o primeiro objetivo é esse. Música Música Música